o pessoal é interessante a vespa oleira ela faz as casas de barro e põe o lagartinho lá dentro quando ela lá e o filhotinho está saindo ou ela tá com o ovos aí se ela não pôs o lagart já vai por depois ela fez a casinha e essa acabou de sair essa é um casal tem para parar no ninho para botar a vespa oleira o pessoal deixa um like compartilha obrigado é uma cena rara a gente vê saiu e essa aí entrou talvez esteja construindo o ninho também mas vamos pôr os ovos se não pôs depois traz um lagartinho joga dentro e tampa igual fez na casinha de baixo casinha de baixo para aumentar a lagartinho para alimentar aí depois o ovos aí dentro também